Olá, começa agora mais uma edição do Boletim UFPR. Vamos saber as novidades da nossa universidade? Então vem comigo. A UFPR divulgou nessa semana que pretende aumentar o número de cidades para aplicação do vestibular desse ano. A prova, que será aplicada em duas fases, em outubro e dezembro, irá acontecer em 12 cidades. Além de Curitiba, também a prova vai ser aplicada em Jandaia do Sul, Matinhos, Palotina, Pontal do Paraná, Toledo, Cascavel, Guarapuava, Londrina, Maringá, Paranaguá e em Joinville, em Santa Catarina. Será a primeira vez que o vestibular da UFPR será realizado também em outro estado. Segundo o núcleo de concursos responsável pela prova, a ideia é descentralizar essa aplicação e evitar que os candidatos tenham que fazer deslocamentos muito grandes para poder prestar a prova. E a razão para o aumento no número de cidades para a realização das provas também acontece porque os últimos dados do vestibular mostraram que 36% dos candidatos não moram na capital ou na região metropolitana de Curitiba. Mais facilidade para todo mundo, né? As regras para o processo seletivo desse ano e o edital completo podem ser acessados no site do núcleo de concursos, unc.ufpr.br. O sistema de bibliotecas da UFPR, o CIB, está com inscrições abertas para novos bolsistas para atuarem nas bibliotecas da universidade. São 94 vagas com carga horária de 20 horas semanais em turnos determinados de acordo com a necessidade de cada unidade. Os candidatos podem escolher para qual local de trabalho querem concorrer no ato da inscrição. Podem participar do processo estudantes regularmente matriculados nos cursos de graduação ou cursos superiores de tecnologia da UFPR. Não há custo para inscrição e o valor das bolsas é de R$ 630,00. O edital aceita inscrições até às 6 horas da tarde do dia 16 de maio. E você pode acessar o edital completo por meio do QR Code disponibilizado logo aqui abaixo. Na semana passada, o reitor da UFPR recebeu em seu gabinete o novo cônsul do Japão em Curitiba, Keiji Yamada. A visita teve um caráter de cordialidade, uma vez que Yamada assumiu recentemente o posto do consulado da capital. Mas serviu também para a universidade manter os laços de amizade e cooperação que possui com o país asiático. A UFPR mantém uma série de acordos com instituições de ensino japonesas, além de também estabelecer parcerias científicas com o país. O reitor destacou também que a relação com o Japão vem do fato da UFPR ser uma das únicas universidades brasileiras a ofertar um curso de letras com ênfase no estudo do japonês. Parcerias importantes devem ser sempre lembradas e celebradas, não é mesmo? Desde fevereiro, a UFPR retornou às atividades presenciais, adotando as medidas sanitárias necessárias ao momento delicado que vivemos nesses últimos dois anos. Esse movimento também representou uma nova mudança na rotina dos estudantes, que tiveram que se acostumar novamente a viver em comunidade dentro de uma sala de aula, na fila do restaurante universitário, na biblioteca, enfim, nos espaços da nossa universidade. Muitas redescobertas. Refletindo esse momento, a estudante Letícia Ribeiro, de jornalismo, que estuda jornalismo aqui na UFPR, e também estagiária da assessoria de comunicação da nossa universidade, escreveu um texto muito interessante a respeito da retomada das aulas presenciais. Segundo ela, alguns hábitos da pandemia tiveram que mudar, como o fato de ter que se deslocar até o local das aulas e também aprender a conviver com o medo de pegar o transporte público, ou ter que aprender também a tirar a máscara para tomar água, enfim, coisas que a gente teve que reaprender depois que a gente saiu do isolamento. Essas e outras descobertas você pode ler no relato completo dela, publicado no portal da UFPR. Muito obrigado, Letícia, por compartilhar conosco a sua visão, que certamente deve ser a de muitos outros estudantes da nossa universidade. Antes da gente ir embora, uma última notícia que deixa também aquele orgulho, né? Estudantes de comunicação social da UFPR, que fazem parte do projeto da agência escola, conquistaram o segundo lugar em um concurso promovido pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, a Andifes. O concurso teve como tema o conhecimento e a cidadania na universidade. E também traz os pesquisadores da universidade falando dos desafios de compartilhar conhecimento científico em linguagem acessível e respondendo às perguntas e às dúvidas da sociedade. A produção da UFPR competiu com outros 55 vídeos de todo o país. O projeto da agência escola é uma iniciativa que teve início em 2018 e que busca aprimorar a divulgação do conhecimento científico produzido pela UFPR. E também a agência já foi premiada em edições anteriores desse mesmo concurso. Fica aqui o nosso parabéns a todos que participaram da produção desse material e a todos que participam da agência escola. Acompanhe essas e outras notícias a qualquer hora, em qualquer lugar, nas nossas redes sociais. Se você perdeu algo, os links para todas as notícias citadas estão na descrição do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, tenha uma excelente semana e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto